O loucura é demais, aquele nosso encontro, eu me declarei, entreguei os contos. Mas o homem é sempre assim, ele não manda no próprio coração. Quando se trata de amor, o homem chora, geme até sem sentir dor, parece um bebê chorão. O homem pode chorar, por a mulher que deseja, pra resolver seus problemas, ele se afoga na maldita da cervejão. O homem pode chorar, se por acaso ouviu não, então ele só se sente em saber que de repente, destruiu seu coração. O homem pode chorar, por a mulher que deseja, pra resolver seus problemas, ele se afoga na maldita da cervejão. O homem pode chorar, se por acaso ouviu não, então ele só se sente em saber que de repente, destruiu seu coração. O homem pode chorar, se por acaso ouviu não, Ouvir um adeus de você doeu em mim Ao te ver passando naquele patão As minhas lágrimas banharam o meu rosto Até pensei em te pedir perdão Quando você entrou no carro e saiu Fechei a porta e me sentei no sofá Fazendo os panos tão bonitos pra nós dois Não teve jeito eu comecei a chorar Novamente fui pra um bar Bebê, bebê, bebê Eu vou beber Pra esquecer essa paixão que deixou meu coração Derrotado por você Novamente fui pra um bar Bebê, bebê, bebê Eu vou beber Pra esquecer essa paixão que deixou meu coração Derrotado por você Novamente fui pra um bar Bebê, bebê, bebê Eu vou beber Compartilhando a fraqueza Com cópia, cerveja Bebendo e pedindo mais Novamente fui pra um bar Bebê, bebê, bebê Bebê, bebê Eu vou beber Compartilhando a fraqueza Com cópia, cerveja Bebendo e pedindo mais Novamente fui pra um bar Bebê, bebê, bebê Bebê, bebê Eu vou beber Pra esquecer essa paixão que deixou meu coração Derrotado por você Novamente fui pra um bar Bebê, bebê, bebê Eu vou beber Pra esquecer essa paixão que deixou meu coração Derrotado por você Novamente fui pra um bar Bebê, bebê, bebê Eu vou beber Compartilhando a fraqueza Com cópia, cerveja Bebendo e pedindo mais Novamente fui pra um bar Bebê, bebê, bebê Eu vou beber Compartilhando a fraqueza Com cópia, cerveja Bebendo e pedindo mais Compartilhando a fraqueza Com cópia, cerveja Bebendo e pedindo mais Compartilhando a fraqueza Com cópia, cerveja Bebendo e pedindo mais Me ligue para mim dizer se ainda está pensando Nem nosso primeiro encontro, na primeira vez Você me abraçou, me beijou loucamente Meu corpo sentindo, seu corpo quente Você jogou fora minha timidez Você me abraçou, me beijou loucamente Meu corpo sentindo, seu corpo quente Você jogou fora minha timidez Naquela noite você me fez delerar Me fez conhecer os prazeres de amar Me enlouqueceu Agora eu não penso em outra, você me enfeitiçou Com esse seu jeito de fazer amor E agora você está distante, quem sofre sou eu Vem para me dizer o não ou para dizer o sim Ou mesmo falar que esqueceu de mim Que não tem mais jeito Veja que meu coração vai vivendo assim Sofrendo e chorando aqui dentro de mim Mas eu não mereço Naquela noite você me fez delerar Me fez conhecer os prazeres de amar Me enlouqueceu Agora eu não penso em outra, você me enfeitiçou Com esse seu jeito de fazer amor Agora eu não penso em outra, você me enfeitiçou Agora você está distante, quem sofre sou eu Vem para me dizer o não ou para dizer o sim Ou mesmo falar que esqueceu de mim Que não tem mais jeito Veja que meu coração vai vivendo assim Sofrendo e chorando aqui dentro de mim Mas eu não mereço Veja que meu coração vai vivendo assim Sofrendo e chorando aqui dentro de mim Mas eu não mereço Mantenho a soma das vezes que lhe conheço Pra mim Não tenha soma das vezes que me acordei E o toque do telefone já virou rotina Pra você menina Eu me entreguei E o toque do telefone já virou rotina Pra você menina Eu me entreguei Você chorando Você chorando jurava um amor sem fim E eu inocentemente resolvi te amar Foi algo da inocência Só te consolei Hoje eu tô pagando um preço Por te amar Não tenho tempo pra perder Com você Pra vocês Chegou sua vez Chegou sua vez De tudo pagar Agora você Chegou sua vez Você Chegou sua vez Chegou sua vez Mania Se eu chego Se eu chego Você vai Diz que vai pra academia Mentir não é mais defeito Pra você Tudo tem jeito Chefe Já virou mania Tem algo errado Tem Juro que eu vou descobrir Eu vou descobrir Se você tem outro amor Me responda por favor Julien Se eu chego Você sai Diz que vai pra academia Mentir não é mais defeito Pra você Tudo tem jeito Chefe Já virou mania Se eu chego Você sai Diz que vai pra academia Mentir não é mais defeito Pra você Tudo tem jeito Chefe Já virou mania Mentir não é mais defeito Pra você Tudo tem jeito Chefe Já virou mania Quero saber por que você não mais me ama Quero saber por que você me odiou Hoje eu te vejo Hoje eu te vejo diferente em nossa cama Já faz mais uma semana Que nós fizemos Eu não esqueço quem me fizesse sofrer Eu não esqueço quem me fizesse chorar Eu lhe dei tudo Dei amor até lazer Com traição resolveste me pagar Você jurou com amor sincero e puro Você jurou perante a luz do altar Você agora conseguiu tudo Você jurou perante a luz do altar Você jurou perante a luz do altar Com traição resolveste me pagar Eita que mulher bandida Me omelhou Me feriu Me magoou Ainda deu de presente Uma coroa Me provando seu amor Eita que mulher bandida Mulher assim é por causa que o homem quer O homem lida de tudo Ela agradece e pega com todos os cabareis Eita que mulher bondida Me humilhou, me feriu, me machucou Ainda deu de presente Uma coroa me provando o seu amor Eita que mulher bondida Mulher assim é por causa que o homem quer O homem lida de tudo Ela agradece e pega com todos os cabareis Eita que mulher bondida Mulher assim é por causa que o homem quer O homem lida de tudo Ela agradece e pega com todos os cabareis O homem lida de tudo Ela agradece e pega com todos os cabareis Quando eu estava dormindo o telefone tocou Ao entender eu percebi Que era a voz do meu ex-amor Alô? Muito triste e arrependida Pedindo pra voltar Volta pra mim Mas eu respondi assim Não dá, não dá, não dá, não dá Mas eu respondi assim Não dá, não dá, não dá Meu coração já tem outra Não te pertences mais Joga fora as lembranças E o que ficou pra trás Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá pra aceitar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá pra perdoar Quando eu estava dormindo o telefone tocou Ao entender eu percebi Que era a voz do meu ex-amor Que era a voz do meu ex-amor Alô? Muito triste e arrependida Pedindo pra voltar Volta pra mim Mas eu respondi assim Não dá, não dá, não dá Mas eu respondi assim Não dá, não dá, não dá Meu coração já tem outra Não te pertences mais Joga fora as lembranças E o que ficou pra trás Meu coração já tem outra Não te pertences mais Joga fora as lembranças E o que ficou pra trás Não dá, não dá, não dá Não dá pra aceitar Não dá, não dá, não dá Não dá pra perdoar Nossa cama já faz mais de uma semana Que nós fizemos amor Quero saber por que você não mais me ama Quero saber por que você me odiou Hoje eu te vejo diferente em nossa cama Já faz mais de uma semana Que nós fizemos amor Se eu vou tocar seu corpo Você tira minha mão Se eu vou beijar seu rosto Você se vira e me dá um supetão Se eu vou tocar seu corpo Você tira minha mão Se eu vou beijar seu rosto Você se vira e me dá um supetão Tenha algo errado, tem Juro que eu vou descobrir Eu vou descobrir Se você tem outro amor Me responda por favor Juliene Se eu chego, você sai Diz que vai pra academia Mentir não é mais defeito Pra você tudo tem jeito Chifre já virou mania Se eu chego, você sai Diz que vai pra academia Mentir não é mais defeito Pra você tudo tem jeito Chifre já virou mania Tem algo errado, tem Juro que eu vou descobrir Eu vou descobrir Se você tem outro amor Me responda por favor Juliene Juliene Se eu chego, você sai Diz que vai pra academia Mentir não é mais defeito Pra você tudo tem jeito Chifre já virou mania Se eu chego, você sai Diz que vai pra academia Mentir não é mais defeito Pra você tudo tem jeito Chifre já virou mania Mentir não é mais defeito Pra você tudo tem jeito Chifre já virou mania Corpo sente e reclama Em saber que a nossa cama Tem algo triste demais Meu corpo sente e reclama Em saber que a nossa cama Tem algo triste demais Vem 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 pra mim fazer feliz É você que eu sempre quis Meu amor, minha paixão Vem Vem Só você pode dar jeito As dores que eu sento em meu peito São flechas no coração Vem Vem me tirar deste fracasso Meu coração tá em pedaços Já não sei o que fazer Vem me tirar deste abadono Já perdi noite de sonhos Tá difícil te esquecer Perdão se eu te fiz sofrer Só agora eu posso ver A falta que você faz Meu corpo sente e reclama Em saber que a nossa cama Tem algo triste demais Meu corpo sente e reclama Em saber que a nossa cama Tem algo triste demais Vem 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 pra mim fazer feliz É você que eu sempre quis Meu amor, minha paixão Vem Vem Só você pode dar jeito As dores que eu sento em meu peito São flechas do coração São flechas do coração Vem 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 pra mim fazer feliz É você que eu sempre quis Meu amor, minha paixão Vem Vem Só você pode dar jeito As dores que eu sento em meu peito São flechas do coração São flechas do coração São flechas do coração São flechas do coração Quero saber por que você não mais me ama Quero saber por que você me odiou Hoje eu te vejo diferente Vem Vem me tirar deste fracasso Meu coração tá em pedaços Já não sei o que fazer Já não sei o que fazer Nem me tirar deste abatono Já perdi noite de sonhos Tá difícil te esquecer Perdão se eu te fiz sofrer Só agora eu posso ver A falta que você faz Meu Essa mulher fez Pior do que a outra vez Vou abrir o jogo E contar pra vocês Não tenho vergonha Não tenho vergonha de me declarar Eu fui o mais votado daquela favela Posso até ser fono Mas eu gosto dela É ela que eu amo E não vou negar Bala trocada não dói Quem sente essa dor não mente É difícil admitir Ela também vai sentir A dor que um corpo sente Bala trocada não dói Quem sente essa dor não mente É difícil admitir Ela também vai sentir A dor que um corpo sente Deixa a vida me levar Por mim está tudo bem Esta dor que eu sinto agora Ela vai sentir também Essa mulher fez Pior do que a outra vez Vou abrir o jogo E contar pra vocês Não tenho vergonha De me declarar Eu fui o mais votado daquela favela Posso até ser fono Mas eu gosto dela É ela que eu amo E não vou negar Bala trocada não dói Quem sente essa dor não mente É difícil admitir É difícil admitir Ela também vai sentir A dor que um corpo sente Bala trocada não dói Quem sente essa dor não mente É difícil admitir Ela também vai sentir A dor que um corpo sente Bala trocada não sente Bala trocada não dói Quem sente essa dor não mente É difícil admitir É difícil admitir Ela também vai sentir A dor que um corpo sente Bala trocada não sente Bala trocada não dói Quem sente essa dor não mente É difícil admitir Ela também vai sentir A dor que um corpo sente Teco, tereco, teco A coisa tá ficando preta Tá com mais de uma semana Que eu não bato uma Ponteira se fosse casado Bem na hora da missa Pois me deu uma coceira Bem na cabeça Da pia do peixe Peixe que nunca se viu Pois a moça que acha ruim Vá pra polícia Do Rio de Janeiro é grande Lá tem muito que a gente vê Pois menina Nós só casa Depois que nós Fugiu pra um lugar bem longe Para não ficar por perto Pois a música Continua com Teco, tereco, teco Minutos ladrão Daí Calbano Meu baralho Menina Pega a escova Vá Taca em seu caralho Meu bom navi Viajar no mar No chão profundo Menina Pega a escova Vá Taca em sua bunda Meu boi Que bom Que bom a perna Bem na hora Bem na hora Pois me deu uma coceira Bem na cabeça Da pia do peixe Peixe que nunca se viu Pois a moça que acha ruim Vá pra polícia Do Rio de Janeiro é grande Lá tem muito que a gente vê Pois menina Nós só casa Depois que nós Fugiu pra um lugar Bem longe Para não ficar por perto Pois a música Continua com Teco, tereco, teco Minutos ladrão Daí Calbano Meu baralho Menina Pega a escova Vá Taca em seu caralho Meu bom navi Viajar no mar No chão profundo Menina Pega a escova Vá Taca em sua bunda Meu boi Essa bomba Teve uma perna Ficou machete Tá com mais de uma semana Que eu não bato uma ponteira Eu penso em você todo dia Toda hora A cada momento Eu sinto a sua falta A sua presença Na minha vida Eu preciso te dizer Pra ter você comigo Na minha vida Só tem sentido Venha pra mim Meu grande amor Preciso tanto Te dizer A minha vida Só tem sentido Com você Venha pra mim Meu grande amor Preciso tanto Te dizer A minha vida Só tem sentido Com você Eu penso em você Todo dia Toda hora A cada momento Eu sinto a sua falta A sua presença A sua presença Na minha vida Eu preciso Preciso Te dizer A minha vida só tem sentido com você Venha pra mim, meu grande amor Preciso tanto te dizer A minha vida só tem sentido com você Venha pra mim, meu grande amor Preciso tanto te dizer A minha vida só tem sentido com você 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 A minha vida só tem sentido com você